Coisa boa é estrear com o pé direito no campeonato e de casa cheia. Domingo, o Meia Robinho entrou no segundo tempo e conheceu a torcida do Clube do Remo. No primeiro jogo de estreia, a torcida lotou o mangueirão, empurrou nós 90 minutos. Isso é importante porque não dá confiança, sabemos que a torcida vai estar conosco e eles são fundamentais para todos nós. Já o zagueiro Mimica começou a terceira temporada dele por aqui e já conhece muito bem a torcida. O gramado do mangueirão também, mas alguns novatos devem ter achado um pouco estranho. Acho que alguns jogadores estranhados, principalmente os que nunca tinham jogado, acho que é um pouco pesado, a rapaziada sente um pouco pesado. Tipo eu, o Fred, o Jansson, que a gente já está acostumado com o mangueirão, para a gente é mais tranquilo, consegue levar mais. Muitos jogadores reclamaram que acharam o gramado um pouco pesado, mas graças a Deus não choveu também. Não choveu muito, não choveu muito, já choviscou e ainda no final a gente tem perna para fazer o gol. E a vitória nasceu justamente na grande jogada de Rafael Jansen, gol de Wesley. Mas Robinho e companhia sabem o que faltou para agradar a torcida. Acho que falta mais a nossa criação, acreditar mais um ao outro, agredir mais o adversário. Acho que é essa autocrítica nossa, porque se a gente atacar mais e buscar mais o gol, a chance de nós sair com o resultado é mais fácil. No domingo, o Remo volta a campo pelo Campeonato Paraense. Será o reencontro com a torcida no mangueirão. Agora, jogo contra o Carajás. Os jogadores por aqui sabem que, além da vitória, precisam apresentar um futebol mais convincente para o torcedor. Afinal, o Leão luta pelo tricampeonato paraense. A gente não pode ser daquele jeito. Se a gente quer trazer a nossa torcida para o nosso lado, se a gente quer, domingo deu 20, 21 mil pessoas, a gente quer que seja cada dia a mais, se a torcida esteja com a gente no começo ao fim do campeonato, nós temos que ser diferentes. Temos que se impor, dar nosso ritmo de jogo dentro de casa, trazer a torcida para o nosso lado cada dia a mais. Tchau. Tchau.